Música Glória a Deus, alegria É você um salvo? Canta isso então! Ó, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue verdeu Pra salvar a um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia ele Foi ali pela fé que os meus olhos abri E agora Mais um dia Mais um dia senti Meus pecados e vi Sobre mim a espada da lei Na apressado fugir E em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Aleluia Aleluia! 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 Onde estou? Onde estou? Onde estou? Neste meu coração Conhecendo o exército do amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Para salvar ao tão pobre pecador Foi na cruz Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Meus pecados Que levou meu Deus a sofrer lá na cruz E agora Oh, aleluia Livre eu estou Livre eu estou Pela graça de Jesus Livre eu estou Livre eu estou Livre eu estou Aleluia Pela fé Livre eu estou Mais uma vez Livre eu estou Livre eu estou Pela graça de Jesus Pela fé Livre eu estou Livre eu estou Livre eu estou Livre eu estou Aleluia Pela fé Livre eu estou Aleluia Pela fé Livre eu estou Aleluia Aleluia Pela fé Livre eu estou Aleluia